Os presos fugiram na madrugada da segunda-feira, depois que cavaram este buraco a partir de uma das celas da cadeia pública de Pato Branco. Eles conseguiram se libertar e saíram pela região da Unidade de Saúde Central, como mostra este vídeo divulgado pela Polícia Militar. Alguns dos presos eram aguardados, segundo a polícia, do lado de fora, por alguns carros que estavam em prontidão para auxiliarem na fuga. A polícia recapturou imediatamente depois da fuga cinco foragidos. Outros 16 conseguiram fugir. Mas, de acordo com o aspirante Conrado, a polícia recuperou outros três foragidos durante a segunda-feira. Um deles foi localizado na linha Independência, logo mais no início da tarde. O outro foi localizado ainda aqui em Pato Branco, também no bairro São João. E agora, no início da noite, foi capturado mais um ali no município de Chopinzinho. Então, a gente tem informações de que três ou quatro deles estão ali no município de Clevelândia, porém ainda não foi localizado. Então, a gente pede para que a população, ao tomar conhecimento de pessoas estranhas, que estão nas proximidades da sua rua, ou que tenha informação de acordo com a divulgação da imprensa, da localização, da característica desses indivíduos, Então, que faça denúncia no 190 da Polícia Militar e nos informe sobre o paradeiro desses indivíduos para que a gente possa deslocar até o local e fazer a recaptura desses presos e, para posteriormente, poder deslocar até o DPEM e fazer a entrega deles naquele mesmo estabelecimento.